A energia dos cristais. A energia dos cristais é muito importante na sua casa, porque a energia dos cristais é igualzinho um pendrive, pessoal. Ele absorve as energias negativas, transformando essa energia em pura luz. Eu passo muito para as pessoas que eu falo para elas, faça novena para a Mestra Conin, faça novena para a Nossa Senhora Aparecida, acenda uma vela para os seus anjos de guarda. Aí eu falo para ela, olha, veja bem, se você colocar um cristal, o cristal está sempre ligado dentro da sua casa. E sem ter perigo de pegar fogo nem nada. O cristal, ele te ajuda como proteção, por exemplo, aqui é um orgonite, ele tem cristal dentro, que é minha proteção, que é a proteção da minha casa, porque o cristal, ele vibra. Olha, eu tenho cristais em todos os cantos da minha casa, em todos os cantos da minha sala, para a minha proteção. Para a proteção da sua casa, não existe uma coisa melhor do que os cristais. Porque essas pedras, especialmente se são aqueles cristais que são puros, que você tira, que ele vem direto da terra. Eu mesmo, quando vou fazer compras, eu procuro para as pessoas, com aqueles cristais brutos, que eu gosto de cristal bruto. Então eu uso aquele cristal bruto nos cantos da casa, para tirar as energias negativas. E ela fica emanando luz, porque aquela escuridão, eles têm medo da luz. E o cristal, ele traz a luz, ele faz o alinhamento dos seus chakras, ele faz o alinhamento seu. Ajuda você também a não ficar com insônia. Ajuda você a ter mais disposição no outro dia. E ajuda você a brilhar. Fica a dica de hoje aí.